Olá, turminha querida, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá, meus amores, para mais uma aula, né? Hoje nós temos aula de português, certo? Hoje, 20 de abril, tá bom? Nós vamos ter aula de português agora, nós vamos estudar uma nova letrinha, certo? Semana passada, nós estudamos a letrinha F, isso, F de fada, né? Que tem o som F, lembram? Pois é, hoje nós já vamos para uma outra letrinha, qual é a letrinha que vem depois da letra F no alfabeto? Vamos dizer, A, B, C, D, E, F, quem é que vem depois do F? Isso, a letra G. Muito bem, que é a letrinha que nós vamos estudar hoje, certo? Então, aqui, olha, a tia Cláudia trouxe a plaquinha da letrinha G, ó, G, de gato, também trouxe aqui, né? No meu quadro, tá? No final da aula, nós vamos montar o quadro com a família silábica e as imagens relacionadas a cada sílaba, certo? Então, vamos nós aqui para os nossos slides, para acompanhar mais de perto, certo? A nossa leitura da semana, que é a leitura relacionada a letrinha G, pronto, olha só, estão vendo aí que coisa linda, olha a letrinha G aí aparecendo para você, deixa só ajustar aqui, pronto, olha só, português, letra G, primeiro ano, 20 do 4, olha aqui a letrinha G, aqui nós temos o G maiúsculo, que é o G de imprensa, certo? Vamos nós. Antes de começarmos, né, a nova letrinha da semana, vamos dar uma revisada nas letrinhas que nós já estudamos, olha só, que letrinha é essa? Isso, letra B, diga B de bola, ok, B maiúsculo, B minúsculo, com B maiúsculo nós escrevemos os nomes de pessoas, os nomes de pessoa, Beto, Bia, Benedito, né, e com B minúsculo nós escrevemos os nomes de coisas, de objeto, bola, bico, balde, né, baú, boi, certo? Então, aqui nós temos a família silábica da letra B, vamos dizer, diga, junto com a Tcheklauma, ba, bé, bi, bó, bu, bão. Nós sabemos que a letra L tem dois sons, o som de E e o som de E, né, então quando está com o som de E, então faz B, no som do E faz B, né, também a vogalzinha O tem dois sons, o som de O e o som de O, quando está junto com o B, quando está junto com o O que tem o somzinho O, fica bó, quando está junto com o som do O, fica bó, né, então vamos lá, bá, bé, bi, bó, bu, bão. Agora aqui nós temos a letrinha C, olha só, C de cavalo, né, o C tem um som de C, 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 né, olha só, aqui nós temos C, 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 Cão. Outra vez, C, 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 Cão. E aqui de vermelho nós temos o C e o C, 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 C e C, ok? Agora aqui nós temos a letrinha D, D de dominó, que esse jogo aqui Muito legal. D de dominó. Olha a família silábica do D. Dá, dé, di, dó, du, dão. Outra vez. Dá, dé, di, dó, du, dão. Como é que eu leio esse aqui? Isso, dé ou dê, não é? Aqui, dó ou dô, certo? Certo? Nós temos aqui o D maiúsculo, D de Davi, de Danilo, de Diva, de Duda. E aqui nós temos o D minúsculo, D de dado, D de dia, D de dedo, ok? Aqui, logo ao lado, nós temos a letrinha F. F de foca. Olha só que linda essa foquinha. Então, nós temos aqui o F maiúsculo, né? Em letra cursiva, F maiúsculo. E aqui nós temos o F minúsculo, F de foca. Olha só, o som do F. F, F, né? Então, eu digo Fá, Fé, Fi, Fó, Fu, Fão. Outra vez. Fá, Fé, Fi, Fó, Fu, Fão. Ok? Pronto. Nós já revisamos, né? As famílias silábicas das letras que nós estudamos. Olha só. B, C, D. Desculpa, passei antes de falar. Olha, letrinha B de bola, C de cavalo, D de dado, F de foca. Hoje, nós vamos para a letrinha G. Olha só. Está vendo aí? A letrinha G. O Guto, que é esse menininho aqui, o nome dele começa com G maiúsculo. Aqui, o G maiúsculo, Guto, está segurando a plaquinha com a letrinha G, mostrando para vocês a letrinha que nós estamos estudando. Então, o som do G, 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 ó, bota a língua entre os dentes, abre a boquinha e diz, ó, G, isso, G. Certo? Nós vamos estudar outro som do G também, quando ele vem acompanhado do E e do I. Agora, nós vamos estudar o G acompanhado da vogalzinha A, da vogalzinha O e da vogalzinha U, certo? Ele tem esse som de G, certo? Diga novamente o som da letrinha G. Olha para a letrinha G, olha para a boquinha do menino e diz o som G. Isso. Faz outra vez o somzinho do G. G. Muito bem. Bem, vamos aqui, olha só, nós temos aqui, nós não vamos estudar hoje essas duas sílabas aqui, ó, que estão de vermelho, nós vamos estudar nas próximas aulas, certo? Que é o G e o G. Nós vamos nos deter somente nessas três, nessas quatro pretas aqui, ok? Então, aqui nós temos, primeiro ano, a letra G, o G maiúsculo, o G de imprensa, o G minúsculo de imprensa também. Aqui nós temos o G maiúsculo cursivo, olha só. A gente faz como se estivesse fazendo um C, ó, a cabeça do G, aí vem para baixo e faz a barriguinha dele, ok? G maiúsculo, G minúsculo, G de Gabriel, de Gabriela, de Gleidson, de Gilson, né? Nós escrevemos os nomes de pessoas com G maiúsculo. E aqui nós temos a letra G, que é o G de gato, olha só o gatinho lindo aqui, dormindo, é bem manhoso, bem quietinho. Aqui na lateral, nós temos a família silábica da letra G, que a gente lê, né? Você já sabe o som do G, que é G, aí a gente lê assim. Gá, olha só. Gá, Gó, Gú, Gão. Outra vez. Gá, Gó ou Gô, né? Eu tenho esses dois sons. Gá ou Gó ou Gô, porque o Ó tem som de Ó e o som de Ó. Gô, né? O som aberto e o som mais fechado. Então, vamos lá. Olha só, aqui nós também temos a família silábica do G maiúsculo e a família silábica do G minúsculo. Então, eu leio Gá, Gó, Gu. Olha o som do G, ó. O som de G, ó. Gá, Gó, Gu. Certo? Então, o G e o Má, eu leio Gá. O G e o Ó, eu leio Gó. O G e o O, eu leio Gô. O G e o U, eu leio Gu. Aqui embaixo, nós temos a família silábica do G minúsculo. Vamos lá, vamos dizer Gá, Gó, Gu, Gão. Ok? Vamos novamente. Gá, Gó, Gu, Gão. Aprendendo a família silábica vai ficar fácil de você ler as palavras. Por isso que é importante que você preste atenção, para quando nós formos ler as palavras, você já saber, certo? Direitinho as sílabas. Vamos novamente. Vamos lá. Gá, Gó, Gu, Gão. O Z e o Má, eu leio isso, Gá. O Z e o Ó, eu leio Gó. O Z e o O, eu leio Gô. O Z e o U, eu leio Gu. O Z e o Mão, eu leio Gão. Vamos lá. Gá, Gó, Gu, Gão. Agora diga para a Tia Cléomar, eu vou apontando a sílaba e você vai dizendo para mim. Diga, que sílaba é essa? Isso, Gó, aqui. Muito bem. Gá, aqui. Gu, ok. E aqui? Gão. Parabéns. Vamos novamente. Que sílaba é essa aqui? Isso, Gu. E essa aqui? Muito bem. Gó. Essa aqui? Gá. E essa aqui? Gão, né? Essa aqui é Gão. E essa aqui? Gá. Ok. Vamos novamente. Gá, Gó, Gu, Gão. Vamos agora para as palavras. Olha só. Essas palavras aqui, vocês observem que tem, olha, sílabas da família silábica do F. Olha, nós temos Fó. Fó. Vamos procurar mais, se tem alguma do F. Tem, olha, Fí, que é da letra passada que nós estudamos. Vamos ver qual mais tem. Olha, do B, olha aqui, nós temos Bá. Será que tem mais alguma do B? Não, não tem. Olha, nós temos aqui, tem daqui Bi. Bí, olha, Bí, o Bí, o I, Bí, o Bí, o Má, Bá. Olha aqui, nós temos o Dé da família do Dê, temos o Dó, temos outro Dé aqui. Legal, viu? Tá vendo como é importante a gente conhecer as famílias silábicas? Por isso que toda aula, Tia Cláudio, uma revisa com vocês as famílias silábicas. E aqui nós temos, olha, do G, temos um monte do G que nós estudamos hoje, olha. Todas as palavras aqui tem uma sílaba da letra G, que é a letra que nós acabamos de ver aqui, a família silábica. Olha como é importante a gente saber. Gá, Gó, Gu, Gão, ok? Vamos lá. Vamos ler as palavras. Fó, Gó. Fó, Gó. Fó, Gão, Fó, Gão. Gá, Gó, Gá, Gó. Gú, Dé. Gú, Dé. Aí esse E tem som de I. Aí a gente lê Gú, Dí, ok? Vamos ler novamente agora as palavras. Vamos lá. Fó, Gó. Fó, Gão. Gá, Gó. Gú, Dé. Fó, Gó, Fogão. Gá, Gó, Gú, Dé. Ok? Vamos para a segunda coluna. Como eu já falei para você. Você vai lendo devagar a primeira vez. A segunda vez você lê já mais rapidinho. E sempre prestando atenção ao som. Certo? Para você ver que palavra você está pronunciando. tá bom? Goiaba, goiaba, o i e o a ficam juntinhos, ó, go, é porque aqui foi passado o tracinho errado. Vamos lá. Goiaba, goiaba, bigode, bigode. Tá vendo como é? O processo vai devagarzinho e a segunda vez vai mais rápido, olha. Figo, figo. Agudo, agudo. Vamos novamente. Goiaba. Bigode, bigode. Figo, figo. Agudo, agudo. Goiaba, bigode. Figo, agudo. Ok, vamos para a última coluna. Guga. Guga. Por que que a palavra Guga está com G maiúsculo? Guga. Guga. Gugu. Gugu. Também, né? Há pessoas que o nome é Gustavo, chama de Gugu, por isso está escrito com G maiúsculo. Guga. 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 Um T e um O forma Tó. Guga. 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 Um M e um A forma M. Essas duas sílabas aqui. Essas duas sílabas aqui nós ainda não estudamos. Mas eu estou falando para você e tem gente que já conhece, né? Um M e um A forma M. Goma. 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 Vamos novamente. Guga. Guga. Gugu. Guto. Goma. Vamos ler agora todas as palavras. Vamos lá? Vamos agora. Vamos agora ler assim, olha. De forma horizontal. Certo? Vamos lá. Fogo. 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 Gó. 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 Gó Fogão, fogão, gá, gó, gá, gó, figó, figó, gú, tó, gú, tó, gú, dê, gú, dê, agú, dó, agú, dó, gó, ma, goma, ok? Depois você pode estar pegando, voltando a essa aula, essa leitura, pausando o vídeo e pode estar fazendo com mais calma a leitura das palavras, ok? No seu livro de português também traz outras palavras onde você pode estar fazendo essa leitura, certo? Então, ler é isso, é esse exercício, só aprende lendo, certo? Então, você não pode ter aquela indisposição para ler, você tem que, na hora da aula de leitura, você tem que estar disposto a ler, se esforçar, prestar atenção para que você venha ler as palavras. Vamos agora aqui para o texto relacionado à letra G, que traz o seu livro de português. Vou mostrar aqui para você. Na página 73, olha, traz esse texto aqui relacionado ao galo, que é esse que eu estou mostrando para você. Cocorocó 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 O galo canta E nesse canto Vem chamar Para levantar Cococó Passeia o galo No terreiro O dia inteiro O dia inteiro Andando em seu manto de rei Cocorocó Cocorocó O galo, quando a noite vem Vai recolher-se em seu harém Cocorocó Cocorocó Na madrugada Na madrugada Canta o galo E nesse embalo Durmo e sonho A escutá-lo Esse texto é de Libério Neves, né? Do livro Palavras, certo? Do livro Voa Palavras, ok? Então, quando você for fazer a sua atividade Atividade é relacionada ao texto, né? Esse texto do galo Por isso você tem que prestar atenção Na hora dessa leitura, né? Vamos lá Eu vou ler novamente Você vai me acompanhando Vai lendo as palavras que você já Já tem um domínio Que você já conhece, né? E vamos lá Olha assim Aqui tem assim Ouça a leitura Galo de Libério Neves Cocorocó O galo canta E nesse canto Vem chamar pra levantar O galo canta E nesse canto Vem chamar pra levantar Vamos pro outro trecho Que diz assim Cocorocó Cocorocó Passeia o galo no terreiro O dia inteiro Andando em seu manto de rei O manto de rei dele são essas asas, olha Cocorocó O galo quando a noite vem Vai recolher-se em seu arém O arém dele é o galinheiro, né? Que está cheio de galinhas, né? Então é como se ele fosse aquele sultão Que tem aquelas várias mulheres no seu arém, né? E o galo, ele tem várias galinhas Porque num galinheiro Só pode ter um só galo, né? Porque se tiver mais de um Eles acabam se desentendendo Então no galinheiro tem várias galinhas E só um galo Por isso que diz que à noite Ele vai recolher-se em seu arém, né? Que é onde tem No galinheiro onde tem muitas galinhas Cocorocó Ó, na madrugada Canta o galo E nesse embalo Durmo e sonho a escutá-lo Pronto Então vamos lá Vamos para a atividade da página 74 Peguei o seu livro de português Ok? Já pegou? Muito bem Então vamos nós voltando aqui Ó, estamos aqui Estão vendo aqui, olha Só que o meu livro a página é menor Mas dá para você perceber Olha, nós temos aqui a página 73, certo? Nós temos aqui o texto do galo Temos aqui, olha As famílias silábicas, né? De imprensa e cursiva Para você prestar atenção à escrita Temos aqui As palavras relacionadas à letra G Que tem Gato Guto Fogo Guga Fogão Gago Gota Legume Magali E garota Ok? Depois você pode estar lendo Essas palavras Tanto aqui No seu livro Como também, gente No seu caderno de leitura Vocês têm um caderninho de leitura aí, né? Que a Tia Clómar entregou para você E ele vai ter Tem que ter todas essas leiturinhas aí coladinhas Tá bom? Aqui na página 74 Que é a página da atividade, olha Que a interpretação é o estudo do texto, certo? Olha só Nós temos três animais aqui Nós temos um boi Um cavalo E um galo Aí diz assim Pinte o animal Pinte o animal do texto Qual é o animal do texto? É o boi O texto falou do boi Do cavalo Ou do galo Aí você pinta Aí depois você vai escrever no balão Como ele canta Lá no texto tem o canto Do animal que você pintou Segunda questão Marque com um X a resposta correta De acordo com o texto Por onde o galo passeia O galo passeia na cidade No terreiro ou no campo de futebol Você lembra lá do texto? Pronto, aí você marca Quando o galo se recolhe em seu harém É de dia ou é de noite? Você marca também Com o seu canto O galo chama para quê? Para dormir Ou para acordar? Quando o galo canta É porque está na hora de nós dormirmos Ou está na hora de nós acordarmos? Você marca aqui, certo? Por isso que é importante A leitura do texto E a compreensão desse texto Para você poder interpretar Para você poder responder A sua atividade, certo? Então vamos aqui No nosso quadro Nós não terminamos ainda Olha só Nós temos aqui a letra G O G maiúsculo e o G minúsculo Estão vendo? Ok Eu vou juntar a letra G Com a letra A Com a vogalzinha A E eu formei o quê? Isso Gá Diga Gá Muito bem Então vou colocar aqui Gá Usei o A Eu formei Gá Agora eu vou juntar a letra G Com a letra O E vou formar o quê? Isso Gó Olha aqui Diga Gó Muito bem Estamos só revisando Porque nós já vimos isso aqui nesse instante A articula Mas eu já sei Olha que bom Que você já sabe Então vamos aprender mais Vou juntar a letra G Com a letra U E vou formar Quem? Isso Gó Gó Vou colocar aqui Nessa minha tabelinha Não tem Gão Mas você já sabe Como é que se escreve Gão O G e o A A Tchaclamar não colocou esses dois aqui Porque nós ainda vamos estudar Nós estamos estudando o G O G junto com A Com O E com U Que forma Gá Gó Gu Agora aqui eu tenho Umas figurinhas Vou colocá-las aqui Na minha varinha Na minha plaquinha da letra G Olha só Eu também tenho aqui Olha Figurinhas Aqui eu tenho a letra G G de gato E eu tenho figurinhas relacionadas à letra G Só que eu quero descobrir junto com você Com qual sílaba começa cada uma dessas figuras Vamos começar aqui pelo Gó 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 Olha só A palavra Gó 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 Começa com qual dessas sílabas aqui? Essa aqui? Não, Tchaclamar Essa aqui? Também não Essa aqui Com o G e o O Que forma Gó Sim, olha só Gó 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 Embaixo da sílaba Gó Porque a palavra Gó Arila começa com Gó O G e o G e o G e o Gó Ok? Vamos pra cá agora Nós temos um Aqui, outro animalzinho Que animalzinho é esse? É um gato Isso, isso Gó De você De você Só um instantinho Pronto Olha só Agora eu tenho aqui a sílaba Gó Será que começa com Gó Olha só Tenho aqui um Guarda-chuva Guarda-chuva Começa com Gó Então vou colocar aqui Preenchi o meu quadrinho A minha tabela Eu juntei a letra G com a letra A Formei Gá Letra G com o O Formei Gó A letra G com o U Com a vogalzinha U Formei Gú Olha uma palavra que começa com Gá Gató Você saberia me dizer outra palavra que começa com Gá? Isso Gaiola Gaiola começa com Gá Ok E aqui nós temos Gorila Que começa com Gó Outra palavrinha que começa com Gó Goma Gola Gota E aqui nós temos uma imagem que começa com Gú Que o nome começa com Gú Guarda-chuva Guto Gugu Certo? Então olha o nosso quadro Então olha o nosso quadro foi preenchido Certo? Relacionado a letra G Gá Gó Gu Gá Gato Gó Gorila Gu Guarda-chuva Pronto Muito bem Agora é hora da atividade Você vai pegar o seu livro de português Você já sabe qual é a página Página 74 Vai fazer a sua atividade relacionada a letrinha G Tá bom? Até a nossa próxima aula Até a nossa próxima aula Que já é amanhã Nós vamos estudar A letrinha G E amanhã Dia 21 de abril Será feriado Amanhã não Que nós vamos ter a nossa próxima aula Só sexta-feira Então amanhã 21 de abril Será feriado Certo? Então Um ótimo feriado pra você Aproveite o seu feriado Pra estar aí junto com a sua família Desfrutando Desses momentos bons Tá bom? Beijo no coração E até a nossa próxima aula Tchau Tchau